Música Bem-vindos a mais um chapéu do Preto Especial No programa de hoje eu quero falar sobre as mensais da Liga da Justiça Eu peguei aqui as edições 8, 9 e 10 Que vai ter o arco atemporal Elas foram lançadas entre dezembro Entre novembro e janeiro Novembro de 2017, janeiro desse ano E nos Estados Unidos são as edições Justice League 14 A Justice League número 19 Que foram lançadas no meio do ano passado Ela é quinzenal, então por isso que as coisas cobrem bastante rápido As histórias vão dar continuidade àquele arco Aquele crossover com o Esquadrão Suicida Que eu já falei num vídeo anterior E antes de começar a temporal a gente tem uma história De ligação, quase como um prelúdio E uma conclusão Uma conclusão da saga anterior Um prelúdio para a nova saga Que chama Reagrupar Que são os roteiros E os desenhos do Brian Hitch O melhor da história são os desenhos do Brian Hitch Aqui a gente tem a Liga da Justiça Que estão se enfrentando uma mega corporação Intergalática Meio que uma Samarco Que vem de planeta em planeta Destruindo planetas e minerando eles É uma cutucada interessante Nas mineradoras que destroem Destroem o planeta inteiro O mundo inteiro Inclusive o Brasil Mas isso não é exclusividade do Brasil Mas no geral a história é bem esquecível Porque eles levam Aqui tem uma broca enorme Que está em cima da terra Os personagens vão enfrentar a broca Eles levam uma porrada enorme Do raio O raio minerador Que faz essa cratera enorme Claro que os heróis vão sobreviver E eles vão passar a história inteira Numa DR Entre os membros da Liga Até que no final eles vão revidar e tal Mas o foco mesmo é a DR Entre os personagens E tipo Acho que Tanto a DR incomoda Enche o saco Eles ficam um acusando o outro Depois até no final Todo mundo fala Que são todos amiguinhos Mas É um desperdício também Dos desenhos do Brian Hitch A gente tem umas Sequências bem legais aqui No início Para depois elas ficarem restritos A uma área completamente Pequena Focando simplesmente Nos personagens Mas enfim Apesar disso Pelo menos vale pela cutucada Na Samarco Ou nas mineradoras Não é a Samarco em específico Na edição seguinte Da metade Da metade da revista Justice League 15 A gente começa A história que se chama Atemporal E ela Ela tem os roteiros do Brian Hitch Aqui um pouco Da arte Que é do Fernando Passarim Com arte final do Matt Ryan e as cores do Brian Anderson São desenhos bem legais E ela me lembrou muito Como se fosse uma referência A Zero Hora Aqui a gente vai ter um arco De mais uma crise Que a vida da justiça tem que enfrentar Uma crise que pode destruir Toda a existência do planeta Terra E aí a história vai se passar Em alguns Em diversos pontos do tempo A gente não tem o Paralaxe aqui Mas outros personagens Podem fazer esse papel de Paralaxe Que eu não vou revelar Pra não Não dar Não dar spoilers Mas basicamente a gente tem O Batman E o Superman Na torre da Corporação Infinito Tentando resolver esse problema Da Dessa crise no tempo E os outros membros Da Liga da Justiça Eles foram Cooptados por uma personagem A gente chama Molly É uma viajante no tempo Que parece conhecer Todo o multiverso Espaço temporal Inclusive Ela menciona A crise das infinitas terras O Flashpoint Que são momentos Do tempo Da DC Conhecidos pelos leitores Mas que não existem Necessariamente Para os personagens Mostrando que ela é Ela tem um nível de poder Bem grande E surpreendente Aqui o Batman Supreme Na Corporação Infinito E aqui Essa aqui é a Molly Ela me lembrou muito E eu não sei se é uma referência Aquela personagem Aquela personagem A Layla Da fase do Peter David No X Factor Que também era uma personagem Que sabia tudo E aí ela foi se desenvolvendo Teve um caminho próprio Mas a princípio Ela era uma personagem Misteriosa Que não era Era uma adolescente Não tinha poder Aparentemente nenhum Não era uma mutante Mas ela simplesmente sabia Sobre o futuro Ela era até Bem em blasé E até a caracterização Da personagem Física e psicologicamente Lembra muito a personagem Lembra muito a Layla Bem A gente acompanha A Liga Enfrentando de formas diferentes Os atemporais É meio que um exército Um exército bizarro Que não parece os parademônios Eles são liderados por esse Bebê gigante Que tem consciência De todo o espaço-tempo Também assim como Como a Molly E tanto a Molly Quanto esse Essa criatura temporal Elas Elas são um misto de vilão Com Com um anti-herói Que estão criando Essa crise no tempo Com o objetivo de tirar O planeta Terra Do universo Porque parece que O universo é enorme Sim Mas todas as crises Que trazem problemas Para a realidade Manipulação Destruição Tem como foco O planeta Terra Então para salvar O resto do multiverso A melhor forma seria Eliminar a Terra Seja destruindo ela Seja colocando ela Num momento fora do tempo Onde ela não pode Ela não vai mais Causar Problemas Problema nenhum É uma aventura Confusa A princípio Mas que vai se desenvolvendo E vai se E vai se tornando De certa forma interessante Dá para Dá para entender Tudo o que está acontecendo Com o passar Das edições São Não dá para se dizer Que são plot twists Não são Viradas de roteiro Muito grandes Mas Então Não tem aqueles Deus ex machina Necessariamente Mas como está Envolvendo uma crise temporal Coisas grandes acontecem E tem Diversos momentos Interessantes Que eles São Jogados O Flash Ele vai Parar no momento Onde ele ganhou Os poderes dele Os dois lanternas Eles vão Para o século 23 Onde o planeta Ele está isolado Do resto do Do mundo Por causa de uma De um vírus Que foi Que foi liberado E pode Infectar a galáxia O Aquaman Ele vai para Antiga Atlântida Antes dela ser Antes dela ser Inundada Período de magia E tal O O Cibórico Vai para o século 31 Ele conhece Inclusive O Brainiac Antes Antes da legião Dos super heróis E a Mulher Maravilha Ela vai Para Para a época Dos deuses olímpicos No momento Em que Zeus Ele vai se rebelar Contra Cronos Com a ajuda De Réia E tentar Matar o pai Para liberar Todos os irmãos Então são momentos Míticos Misturados Com históricos Pelo menos Históricos Dentro da cronologia Do universo DC Que são momentos Bem interessantes A forma que o Brian Hitch Trabalha Essas Visitas Mas é uma história De certa forma Confusa Que vai Só mostrar Uma crise do tempo E O principal Dessa história Na verdade É anunciar Que um grande mal Vem no futuro Um grande mal Que esses dois Meio vilões Sabem que vai acontecer Mas eles não sabem Precisar Quando Nem o que é Esse grande mal Então A solução deles É tirar O planeta Terra Da existência Enfim Uma história mais ou menos Eu ainda prefiro Essa Liga da Justiça Do que a nova Liga da Justiça A nova mensal Da Liga Do Batman Que eu falei Em um vídeo Anterior Bem Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E a gente vai Conversando Nos comentários Me falem O que vocês acham Dessa Dessa saga Dessa arco Atemporal Da Liga da Justiça E Bem Até o próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau